Esse acidente foi na BR-158, próximo à área urbana de Pato Branco, envolvendo esta van de passageiros e este veículo Ford K. Dando os materiais de grande monta nos dois veículos envolvidos, sem vítimas com ferimentos, não havia passageiros na van e, no momento do acidente, a Polícia Rodoviária Federal monitorou o trânsito no local. Os condutores da van e do Ford K foram conduzidos a atendimento hospitalar preventivamente, mas aparentemente sem ferimentos considerados graves. As causas da colisão não foram informadas no local pelas autoridades.